A paz do Senhor esteja convosco. Sejam todos bem-vindos ao concerto de 15 anos de carreira de Liotte Cassoma. 15 anos de caminhada com Deus. 15 anos de muito aprendizado. 15 anos de busca intensa e superações. Paulina Liato Cassoma Manuel, filha de Tomás Cassoma e de Julieta Cassoma, de nome artístico, Liotte Cassoma é cantora, compositora, intérprete e escritora, de nacionalidade angolana, natural de Luanda, nascida de uma família de músicos cristãos, aos 23 de junho de 1989. Esposa do pastor e visionário do Ministério, Embaixada Espiritual do Céu na Terra, Joaquim Cana Manuel, mãe de um filho e residente na capital do país. Começou a cantar desde os 7 anos de idade, pela influência de seus pais, no coro infantil da igreja evangélica pentecostal de Angola, Iepa. O seu pai, músico gospel, várias vezes a levava quando criança, para acompanhá-lo em alguns concertos musicais, o que ajudou para que hoje se tornasse numa das maiores referências desse género musical em Angola. Começou a servir a Deus no Ministério Água Viva, liderada pelo pastor Isaac, onde conheceu Deus na intimidade, onde tudo começou. Participou de uma banda de louvor, Plenitude, onde desempenhou a função de líder. Ela decidiu seguir a carreira solo e que está há cerca de 10 anos. Logo que começou, teve dificuldades de enfrentar o público, mas ao passar dos tempos, acostumou-se até a data presente. Partilhou o palco com vários artistas nacionais, dentre eles, Bambila, Gui Destino, Irmã Sofia, e artistas internacionais, dentre eles, Cristina Mel, Soraya Moraes, J.A., Ludmila Ferber, Fernandinho e Tales Roberto. Também fez muitas participações em igrejas, venda de CDs no interior do país. Liot Cassoma não mediu esforços para pregar através da música, indo desde os mais simples aos mais altos lugares nas comunidades comunas e não só. Liot Cassoma, desde que começou a sua carreira, conta com um single e dois CDs no mercado, a destacar. O single intitulado Confio, lançado em 2009, e o primeiro CD, intitulado Especial, lançado em 2014, e o segundo, intitulado Não Temerei, lançado em 2018, gravados nos estúdios Criativo e Marimba. De recordar que ela tem feito viagens ao exterior. Nos álbuns e single da cantora, constam diversos musicais e louvores, cantados em línguas nacionais e internacionais. Também têm participado de programas radiofónicos, televisivos, têm participado e realizado vários eventos. Liot Cassoma tem sido um dos grandes rostros da música gospel em Angola, tendo arrebatado os prémios de Melhor Música Gospel no Top Rádio Luanda em 2010, o prémio de Melhor Videoclip na Gala ML3 em 2012, em 2014, o Troféu de Ouro no Brasil em São Paulo na categoria de Artista Internacional, e o prémio de Melhor Artista Gospel no Angola Music Award em 2019. A renomada cantora tem como objetivo de alcançar línguas, povos e nações para Cristo através do louvor. Saudações de paz, amados irmãos. Daqui vos falo a vossa irmã Liot Cassoma. Eu comecei a ter a paixão pela música desde a minha adolescência. Na verdade, comecei a cantar por influência dos meus pais, mas a paixão como tal pela música já desde a minha adolescência. Comecei nos corais infantis, coral de adolescentes, depois fui para o coral de jovens e criei um grupo de louvor, conhecido como Grupo Plenitude. e durante algum tempo nós fomos andando, cantando, mas senti a necessidade de começar uma carreira solo. Não foi fácil, porque eu era muito tímida, muito tímida. Tinha muita dificuldade de enfrentar o público, muitos receios, mas pela graça de Deus, na presença de Deus, essas coisas foram vencidas. Os desafios encontrados nesses 15 anos foram muitos. Um deles foi a falta de patrocínio, o talento estava presente, a vontade estava presente, mas a falta de patrocínios foi um dos desafios que eu encontrei. A falta de patrocínios, a falta de apoio também, porque a música gospel não tinha o corpo que tem hoje e foi um tempo de acreditar, foi um tempo de ter muita fé, porque fui seduzida a fazer outros estilos musicais, mas eu sempre criei que a música gospel poderia romper. E durante esses 15 anos, a fé foi o elemento fundamental que me ajudou a permanecer no gospel, a louvar para Deus. Então os desafios foram muitos, mas foram vencidos. Hoje eu dou graças a Deus, porque é um testemunho para contar e para passar para as próximas gerações. Celebrar 15 anos de carreira é um tempo para reconhecermos a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Tem um salmo que me acompanha durante esse percurso todo, que é o Salmos 94, 17, que diz, se não for o Senhor o nosso auxílio, já a nossa alma habitaria no lugar do silêncio. Então durante esses 15 anos, eu pude ver, pude sentir, pude experimentar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus na minha vida. E o que é que eu aprendi durante esses 15 anos? Eu aprendi que a caminhada cristã não é uma corrida de velocidade, mas é de resistência. E também aprendi que velocidade não é direção. Precisamos ser pacientes quando temos um chamado de Deus. Precisamos estar focados quando pretendemos alcançar alguns objetivos. E a fé deve ser nossa amiga, nossa companheira em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Busquem a Deus. Busquem a vontade de Deus em todas as circunstâncias para conhecer o propósito que cada um tem aqui nesta terra. E o segundo conselho é tenham mentores. É importante neste tempo que a música gospel em Angola principalmente está a ganhar essa projeção. É importante ter mentor. o mentor ele sabe muito mais do que o novo talento que está a começar agora. Então, a humildade também é fundamental para se chegar longe. É importante ter um coração humilde. Tu podes ser muito talentoso, mas se tu não tiveres um coração humilde tu não vais conseguir se estabelecer aonde Deus quer te levar. então o seu conselho que eu deixo para todos os novos talentos que Deus abençoe a todos que a graça do Senhor repose sobre todos nós. Obrigada. Expressar os meus agradecimentos ao reverendo pastor Isaac Luciano teve uma participação especial no começo do meu ministério patrocinou a minha formação de música na escola Mestre Web e foi um dos grandes conselheiros para a extensão da minha carreira. Agradecer ao pastor Santos meu primeiro patrocinador por acreditar e apoiar financeiramente e espiritualmente. Ao Ergínio de Paiva e a sua família por todo apoio moral e por acreditar no meu chamado. Agradecer ao meu esposo pastor Elkana e Manu por estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida e por acreditar que essa missão seria possível. Aos meus pais Tomás Laurindo Cassoma e Julieta Cassoma por todo o amor apoio espiritual moral financeiro e por acreditarem em mim e estarem ao meu lado nos momentos altos e baixos. Por todos que direta e indiretamente participaram contribuíram para que hoje eu celebrasse os 15 anos de carreira que Deus vos pague.